Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. E aí, Sete Mono, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Espero que estejam em casa, que estejam cuidando de suas saúdes e de suas famílias, certo, galerinha? Qualquer coisa, estou aqui. Já, já a gente vai passar por essa quarentena, vencer essa pandemia e voltar às nossas aulas presenciais. Até lá, a gente segue aqui por esse portal para que a gente possa manter o nosso aprendizado de altíssima qualidade, como vocês merecem e como vocês são, tudo bem? Hoje, a gente vai falar um pouquinho do tema 4 da Unidade 2, certo? Que vai falar da Reforma Católica e seus impactos na Europa e no mundo. Como a gente vem estudando nessa Unidade 2 inteira, a gente vem observando que a Europa tem passado por várias transformações políticas, econômicas e sociais. também na cultura, né? Vimos que o Renascimento se fez presente na economia, na organização política, mas principalmente na ciência, no modo de se produzir conhecimento, de se aprender e nas artes, tá certo? Nesse tema de hoje, vamos falar da resposta da Igreja Católica. No tema passado, eu apresentei para vocês as Reformas Protestantes. Martino Lutero, João Calvino, religião anglicana, né? A Igreja Anglicana surgindo na Inglaterra com o Henrique VIII. E lembra que eu falei que ia ter treta? Pois é, a Igreja Católica não aceitou isso de bom grado. Ela não ia ficar calada, né? Ela não ia perder seus fiéis. Ela não ia perder poder de controle político e social. Lembrem-se, galerinha. Eu não estou falando da Igreja Católica de hoje, não. É a Igreja Católica do final da Idade Média e início da Moderna, tá certo? As Reformas Protestantes que houveram deram origem a novas religiões, que eram cristãs, acreditavam em Cristo, porém não eram católicas. E traziam algumas diferenças nos sacramentos, a quantidade de sacramentos, né? O Lutero, por exemplo, ele disse que só precisava de dois. O batizado e a Eucaristia. Ele também erradicou o celibato, ou seja, o voto de castidade dos membros da Igreja, do clero. Pois bem, como eu disse a vocês, a Igreja Católica não ficou parada. E ela começou ainda em 1545, com o Conselho de Trento, com o Papa Paulo III. Ela instalou a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, né? Um meio dela se firmar, dela mostrar que continuava ali, continuava forte, sólida, e que não ia aceitar perder fiéis, muito menos o pagamento do dízimo, que era tão importante para ela naquela época, tá certo? Com a Contra-Reforma, se vocês estiverem achando que a Igreja quis se adaptar aos ventos da mudança, nem tanto. Ela reforçou seus dogmas, seus ensinamentos. Seus sacramentos continuaram os mesmos. Batizado, Eucaristia, Crisma, Casamento, e até a Ordem e depois a Extremunção, na hora da morte, né? Manteve os seus sacramentos, reforçou os seus dogmas, o seu ensinamento, o seu discurso, a sua fala. Trouxe de volta o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição Católica. Que tribunal era esse, galerinha? Esse tribunal tinha sido criado ainda no século XIII. E ele era responsável por julgar, vigiar, julgar e condenar pessoas acusadas de heresia. O que é heresia? É quando você fala ou faz algo que é contra os ensinamentos da Igreja Católica. Muitas pessoas foram presas nesse tribunal, torturadas por eles e mortas, queimadas vivas em fogueiras, acusadas de bruxaria, e muitas mulheres foram mortas, perseguidas pelo Tribunal do Santo Ofício. Mas o maior número de mortos foram de judeus, cristãos novos e protestantes. Que era um modo da Igreja usar da força para se manter no poder, para manter a hegemonia da fé. Só ela como fé principal e absoluta. Certo? E esse Tribunal do Santo Ofício, ele era mais forte naqueles países, naqueles reinos, onde havia uma aliança maior entre o rei e a Igreja Católica. A contrarreforma, ela também reforçou a hierarquia, a divisão em classes, o Papa, a ser bispo, bispo, padres, monges, abades. Ela reforçou o poder do Papa. Em países como a França, a Espanha, em Portugal, reinos na época, o Tribunal do Santo Ofício era bem forte e prendeu centenas e milhares de pessoas durante esse período. Até, basicamente, o século XVII. Rolou muitas guerras de caráter religioso também. Muitos conflitos, muitas mortes. A França testemunhou de perto vários conflitos entre cristãos e protestantes. Certo, galerinha? Outra coisa criada durante o período da contrarreforma foi a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, que a gente tanto estuda na história da colonização do nosso Brasil. A Companhia de Jesus tinha o caráter de, através da educação, evangelizar, sobretudo, jovens e crianças, conquistar novos fiéis para a Igreja Católica. Mas ela também era uma ordem militar e, muitas vezes, recorreu à espada para fazer valer a fé no Cristo Católico. Era mais ou menos assim. Ou você reza para o meu Deus ou vai morrer em nome dele. É daí que vem a expressão entre a cruz e a espada, galera. O papel dos jesuítas foi muito forte na Ásia, na África e aqui na América, no continente americano. Durante aquele processo de expansão das grandes navegações, da colonização. Muitas vezes, eles aprendiam o idioma dos indígenas, no caso aqui da América, aprendiam um pouco de sua cultura para tentar catequizar, de uma forma mais amena, os nossos nativos americanos. Mas não se enganem. Muitas vezes, usaram da violência. Chegaram a escravizar os nossos indígenas. Está certo? Tudo isso, a Igreja Católica fazendo para ela não ficar para trás, para ela não ser colocada para trás, nem de lado, nem abaixo, dessas novas religiões que surgiam. Isso gerou muitos embates, muitos conflitos. Muitas pessoas morreram por conta disso, por conta da religião. Nesse momento, eu me pergunto o que se passava na mente de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas usando o nome dele, a Igreja usando o nome dele, mexendo com a fé, com a crença das pessoas e muitas vezes usando da violência. Vai totalmente na contramão do que Jesus ensinou. Um ponto positivo da contrarreforma é que a Igreja Católica, a partir dela, deixou de vender indulgências. Lembra que eu falei para vocês da venda de indulgências, que o Martinho Lutero e o João Calvino criticavam tanto? Era a venda de perdão para pecados, a venda de lugar no céu, a venda de objetos que eles diziam serem sagrados, ossos de santos, da mão do santo, do pé do santo, fazia muito isso. Vendiam também cargos no corpo clerical. Você agora compra o cargo de bispo. Pois é, a contrarreforma acabou com a venda de indulgências. Um ponto positivo. Lembrando, gente, que não dá para julgar o passado com o nosso ponto de vista de hoje. Está certo? Não é para sair daqui com raiva dos padres e nem da Igreja Católica de hoje. A gente está falando da Igreja Católica lá da Idade Moderna, lá do século XVI. Está certo? Não dá para julgar o passado com o pensamento do hoje. Isso é anacronismo. Cuidado com o erro histórico. Está certo, galerinha? A Igreja fazia o que ela achava ser necessário naquela época. Era uma época muito conturbada, de muita violência. Não tinha praticamente leis para serem obedecidas. A Igreja fazia esse papel de dar uma controlada na sociedade. Está certo? Galerinha, assim que assistirem a essa videoaula, façam a leitura do tema 4 e façam as atividades que eu vou indicar para vocês lá no grupo. Está certo? Qualquer dúvida, eu estou aqui. É só mandar mensagem, algo, sinal de fumaça, uma pintura rupestre. Eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês. Está certo? Se cuidem, fiquem em casa. Já já essa quarentena passa e a gente volta às nossas aulas. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. Se cuidem! Beijo no coração.